Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou fazer o passo a passo desse porta-copos. Ele faz parte do jogo desse suplá que eu fiz o passo a passo no último vídeo. Suplá para o prato e agora o passo a passo do porta-copos. Vou estar usando o barbante multicolor, a cor amarela com branca, a mesma que eu fiz o suplá e a agulha número 4,5 mm. Então, vamos ao passo a passo desse porta-copos. Começar com a laçada inicial. Fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Fechar com ponto baixíssimo na primeira correntinha. Foi feito um círculo. 3 correntinhas para subir. Fazer 15 pontos altos dentro da argola, já escondendo esse fio, embutindo por dentro. As 3 correntinhas contam como um ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Fazer ponto alto dentro do círculo, contando no final, tem que dar 16 pontos altos. Já fiz 14 pontos altos. Dá uma puxadinha para caber mais dois. Contando, tem que dar 16 pontos altos. Já embutindo o fio atrás. Ó, embutindo o fio atrás. Para depois o acabamento ficar perfeito. Fazer mais dois pontos altos. Encerrando com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Foi feito o círculo, com 16 pontos altos. Esse fiozinho que sobrou, pode cortar ele. Três correntinhas para subir. Dois, três. Um ponto alto no espaço, entre esse ponto alto e esse aqui. Fazer um ponto alto no espaço. E um ponto alto no próximo ponto alto. A carreira vai ser assim. Um ponto alto sobre ponto alto. Um ponto alto no espaço. E um ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas de separação. Um ponto alto. Um ponto alto em cima do próximo ponto alto. Um ponto alto no espaço. E um ponto alto em cima do próximo ponto alto. Duas correntinhas. Fazer dessa mesma forma por toda a volta. Um ponto alto no próximo ponto alto. Fiz por toda a volta. Contando, tem que dar oito grupinhos com três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Encerrando com duas correntinhas. Encerrando com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha inicial. Caminhar com ponto baixíssimo. Até chegar no centro do espaço. Desse espaço aqui. Mais um ponto baixíssimo dentro do espaço. Três correntinhas pra subir. Um, dois, três. Fazer mais dois pontos altos, um, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, duas correntinhas e fazer mais três pontos altos dentro do mesmo espaço. Um ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Foi feito um leque com três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Sem correntinha de separação, fazer um novo leque no próximo espaço. Um leque igual esse aqui. Em cada espaço, fazer um leque com três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Não tem correntinha de separação. Fazer por toda a volta. Fiz por toda a volta. Contando, tem que dar oito leques. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito leques. Fechar com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha. Vamos fazer a última carreira. Caminhar com ponto baixíssimo. Até chegar no centro do leque. Ponto baixíssimo dentro do leque. Vamos fazer... Três correntinhas. Uma, duas, três. Um ponto baixo dentro do leque. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo dentro do leque. Três correntinhas. Uma, duas, três. Um ponto baixo dentro do leque. Fazendo a florzinha. Duas correntinhas. Uma, duas. Fazer um ponto baixo no espaço entre os leques. Ponto baixo. Duas correntinhas. Uma, duas. Um ponto baixo dentro do outro leque. Fazer dessa forma por toda a volta. Dentro de cada leque vai fazer uma florzinha. Com três correntinhas. Um ponto baixo. Cinco correntinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo. Dentro do leque. Duas correntinhas. Um ponto baixo no espaço entre os leques. E duas correntinhas. Ponto baixo dentro do outro leque. Fazer dessa forma por toda a volta. Fiz todas as florzinhas de dentro de todos os leques. Finalizando com duas correntinhas. Um ponto baixíssimo. No início dos três, das três correntinhas. Fazer mais um pontinho. Cortar o fio. Esconder o fio atrás. Fiz todas as bridgeázinhas. Cada pessoa esconde de um jeito, cortar o fio que está sobrando. E está pronto o porta copos. Esse porta copos pode ser usado com qualquer tipo de copo, copo alto, copo baixo, qualquer tipo. Bom pessoal, esse era o passo a passo de hoje, espero que tenham gostado. Gostaria muito de saber se alguém fizer o joguinho do celular do porta copos, gostaria muito de saber se você fez. Qualquer dúvida é só perguntar. Aqui é Solange Lima, até o próximo vídeo. Beijos! Tchau! 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 Tchau!